MÚSICA MÚSICA Salve, salve, galera! E a Roosevelt Potter, mais uma vez aqui no jogo Eldering, galerinha! Mais uma vez aqui no jogo Eldering aí, trazendo pra vocês mais um vídeo de dicas aí, galerinha! Mais um vídeo top de dicas! E esse vídeo é pra vocês pegarem um martelo muito OP, muito bacana aí, galerinha! Beleza? Vou estar levando vocês até lá e vamos estar pegando esse martelo bem top aí! Mas antes disso, galerinha, não esqueça daquele joinha aí, galerinha! Deixa aquele joinha no vídeo, viu? Deixa o joinha no vídeo, galerinha! Compartilha o vídeo! Se inscreva no canal, ative o sininho e lembrando que eu também faço lives no final de semana, sexta, sábado e domingo a partir das 17 horas aqui no YouTube! Bom, galera, pra pegar esse bendito martelo, o martelo tá localizado aqui, ó! Nesse local aqui, logo à frente! E temos que vir pra cá, que é a mansão vulcânica! A mansão vulcânica, então... O local é longe, galerinha! É no outro mapa, né? Vocês vão vir praticamente daqui, primeiro passo! Vocês vão fazer o caminho correto, né? Vão explorar toda essa área aqui! Pra seguir o caminho pelo Castelo Tempesvel, né? Vim por aqui, né? Matar o borde dessa área, faça o caminho correto, direitinho! Pra depois vocês virem explorar essa região aqui! Então vocês vão ter que passar pelo grande elevador de Dectus, galerinha! Vocês vão ter que passar pelo grande elevador de Dectus! É, tem dois, é, jeitos de ir pra lá, pelo elevador! Vocês tanto podem vir por aqui, ó! Seguindo aqui do lado, aqui, né? Que vai ter um ventinho que vai te impulsionar pro alto! Vocês vão sair aqui, né? Ou vocês podem vir por esse lado aqui também, galerinha! Por esse lado aqui, é, pulando daqui, ó! Aqui vai ter um local aqui que dá pra pular, ó! Com cavalo, tá vendo, ó! Aí vocês vão sair aqui nessa igreja aqui, que é a igreja de Belum! Então daqui vocês vão pegar aqui, grande elevador de Dectus! Plato Altus! Vão seguir o caminho normal, olha só! O caminho aqui, ó! Esse é o caminho que vocês têm que seguir! Daqui vocês vão sair pra cá! Venham por aqui, ó! Peguem esse caminho aqui abaixo, ó! Tem um caminho aqui pra baixo, aqui, ó! Só seguir a estradinha, galerinha! Venham seguindo a estradinha, ó! Ponto da impunidade! Vão pro primeiro campamento aqui do Monte... É, Gelmi! Vão passar por aqui! Chegando aqui, ó! Aqui tem uma caverna, né? Do semi-humano, dá pra explorar também! Mas daqui vocês vão vir pra cá! Venham por aqui! Nono acampamento! Daí vocês vão sair aqui, na estrada aqui da Iniguidade, galerinha! Beleza? Aí até chegar aqui, fora das águas ferventes, galerinha! Aí esse aqui, que é o ponto aqui que a gente vai ter que ir, galerinha! Então daqui, galerinha! É só chegar e ir pra frente! Só ir pra frente, porque a arma, né, dito, tá ali dentro! Vai tá ali dentro! A gente vai ter que pegar ela encarando aí um... Um camarada, vamos dizer assim! Muito cuidado com essas máquinas aqui, com esses camaradas aqui, ó! Tem uns camaradas que a vida atrapalham aqui, então... Passe reto ou matem, não sei! Então venham por aqui, de boa! O cara ali me viu! Pegamos uma borboleta latente! Olha esse cara me seguindo! É sério! Ele tá me seguindo mesmo! Bom, galera! A arma é aquela ali, é aquele martelão ali, ó! Deixa eu ver se esse cara vai me seguir, galera! É aquele martelão ali, ó! Daquele camarada ali! A gente vai ter que matar esse camarada pra tá pegando o martelo dele, galerinha! Não tem jeito! É o forte... É... Laiede! Vamos ter que matar o camarada e não vai ter ajuda aqui... De ninguém! Não é do Mimic ou de outro aqui! A gente vai ter que matar esse cara! Não é muito difícil! É só tomar cuidado com os ataques dele, galera! Tomando cuidado com os ataques dele... Vai de boa! Pronto! Tomando cuidado aí com esses ataques dele, vai de boa! Matando ele, a gente já vai pegar aqui o martelo de incêndio do prelado, galerinha! Esse belo martelo aqui que a gente vai pegar é esse aqui, ó! É um martelo que escala C com força, em destreza, precisa de 45 de força e 8 de destreza, galerinha! Ainda pode botar uma cinza de guerra nesse martelo! Tem um martelo bem bacana aí, galera! Bem bacana! Mas só que ele precisa de 45 de força, né? Martelo aí, bem bacana aí! É... Infelizmente eu não tenho como usar, pois eu não tenho 45 de força ainda, né? Eu tô com... Com 37 de força! Mas é isso aí, galerinha! Beleza? Esse aqui era o martelo que eu queria estar indicando aqui a vocês, né? Mostrando aqui a vocês nesse vídeo de dicas! Então é isso, galerinha! Eu vou ficando por aqui! É... Valeu! Até o próximo vídeo de dicas! E não esqueçam daquele joinha no vídeo! Valeu e fui, galerinha!